Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? A gente tá um pouquinho mais de 24 horas, pra mim, do jogo mais importante da temporada, que é o confronto contra o Serro Portenho pela Copa Sul-Americana. E eu queria trazer alguns detalhes pra vocês, de bastidores, antes dessa decisão. E não é escalação, tá? A escalação, se eu for dar, vai ser em outro conteúdo, porque eu ainda não tenho acesso à escalação, nem sei se eu vou ter. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o que aconteceu nessa temporada, o que pode acontecer nesse jogo contra o Serro, e óbvio, algo que a gente bate muito na tecla aqui, que é um trabalho de longo prazo, que é um trabalho de mínimo de sustentação pros próximos tempos no Clube Atlético Paranaense, né? Eu tava trocando ideia com uma pessoa, e essa pessoa, ela me disse o seguinte, cara, a metodologia de treino, a maneira do Atlético treinar, a maneira do Atlético buscar métodos diferentes de treino diariamente, ela voltou pro auge do Atlético. Ou seja, da maneira como o Atlético fazia em 18, 19, 21, que era um Atlético que não só treinava em caixas individuais ou pressionar a saída de bola do time adversário. Um Atlético que treina, e foi assim, todo esse pré contra o Serro Portenho, um Atlético que treina um jogo com bola, um jogo agressivo, um jogo de posse, um jogo que vai empurrar o Serro Portenho pra trás, um jogo que vai incomodar o Serro Portenho, e um jogo de alternativas, um jogo baseado no coletivo. É esse o trabalho que o Varini, ele tá estimulando diariamente. É esse o trabalho que o Varini tá buscando trazer pro elenco do Atlético. Aí eu fui conversar com o jogador, queria saber o impacto que esse trabalho vem tendo pros caras, né? Porque aquilo, o treinador treina, mas a gente só vai sentir o impacto pros jogadores a partir do momento que a gente entendeu o que os jogadores estão achando. E, pô, o que eu ouvi dos jogadores, cara, foram os maiores elogios possíveis. E eu ouvi uma frase que me chamou muito a atenção, que é, a gente tava sentindo falta de alguém com bons métodos. Não aguentava mais rachão. E vocês podem acreditar, vocês podem duvidar de mim, mas eu tô trazendo de duas fontes pra vocês, algo que pra mim é muito importante. Porque eu acho que o jogo, ele não começa quando a bola rola. O jogo, ele começa bem antes. O jogo começa na busca por se preparar da melhor maneira pra você encarar um desafio. E eu sei que em muitos momentos, talvez até no momento mais importante da nossa história, que foi a final da Libertadores, a gente entrou de maneira despreparada. Isso gera uma dor no coração muito grande, porque a gente tava muito perto de algo muito expressivo, que é um título de Libertadores nosso, algo realmente muito relevante. E a gente não foi capaz de se preparar, os profissionais que estavam ali no comando do Atlético não foram capazes de se preparar. Então, a chegada do Varini, ela pode ser uma mudança na perspectiva. Eu não sei se o Atlético vai ganhar do Serro ou não vai ganhar do Serro. Mas eu acho que a gente pode cobrar do treinador o Martinho Varini, ele tá entregando. Que é um jogo, longe de ser um jogo covarde, um jogo que, por exemplo, contra o Serro me irritou a falta de produtividade, mas o Atlético em nenhum momento foi um time covarde. Até no primeiro tempo, enquanto tava 11 contra 11, o Atlético criou mais. Contra o Serro, o Atlético criou mais. Contra o Ipiranga, aí era meio que obrigação, mas o Atlético criou mais. Então, um Atlético que volta a ter um viés ofensivista. Um Atlético que volta a ter um viés mirando o gol do adversário. Não passar batido durante o jogo e tentar numa bola. Porque durante muito tempo, essa era a recomendação para os jogadores do Atlético. E se você acha ridículo esse tipo de recomendação, eu também acho. Pô, você virar para um jogador profissional e vamos tentar não sofrer gol que a gente vai achar uma bola. É o tipo de metodologia mais, cara, patética que pode-se ter. E assim, a gente já sofreu muito por não entrar preparado. A gente já sofreu muito por não entrar da melhor maneira contra times, cara, que eu considero que eram times inofensivos. Mas o fato do Atlético não estar preparado transformaram esses times em grandes problemas. O Atlético, ele cria contra o Danúbio? Até cria. Mas só criar não bastava. O Atlético podia até tomar dois gols do Danúbio. Mas era clara a dificuldade que o Atlético tinha de chegar ao gol do Danúbio para tentar buscar qualquer tipo de reação. Então, quando você joga em casa, você já tem ao natural um ataque contra a defesa, como foi contra o Danúbio, como foi contra o Ameliano. E você não se prepara para, num espaço muito pequeno, penetrar nessa defesa adversária, você vai sentir dificuldades. Seu time pode ser o melhor que for. Mas se você não tiver uma capacidade de fazer com que esses jogadores se entendam, troquem passes de uma maneira mais rápida, se posicionem da melhor maneira, você vai ficar travado na marcação dos caras. Você vai ficar travado nessa dinâmica ofensiva dos caras. Isso, para mim, não tem dúvida alguma e acho que foi um grande problema para a gente ao longo de toda a temporada. Volto a dizer, eu não estou aqui para fazer previsão, mas repercutir uma mudança interna de postura como essa no aspecto da gente saber que é um Atlético que se prepara mais me deixa um pouco mais animado e um pouco mais confiante no cenário de amanhã a gente vai pegar um bloco baixo, mas a gente vai ter alternativas para atacar. E o Atlético é um time que tem peças, boas armas para atacar de diferentes maneiras. Se o Atlético quiser um jogo mais aéreo, tem o Lucas Giorgio. Se o Atlético quiser construir por baixo, tem o Fernandinho, tem o Zapelli, que são bons construtores, jogadores com uma capacidade de associação muito grande. Se você quer acelerar jogo, tem Canobio, tem Julimar, tem Cuejo. Se você quer um jogo mais pausado, um pouquinho mais à frente, tem Nicão. Se você quer um jogo de mais agilidade na área para ter desmarques rápidos, tem o Mastriani. Então, assim, pode não ser o elenco dos sonhos, mas quando o Valini vai na coletiva e fala que o elenco tem boas forças, tem boas possibilidades, é porque tem. E a partir do momento que você pega esses bons jogadores, essas boas armas, e prepara melhor esse elenco, essas peças são potencializadas. Essas peças podem entregar ainda mais. Fica muito mais exposto a qualidade dessas peças do que os defeitos dessas peças. Então, no final das contas, o que eu quero trazer aqui para vocês é a gente está indo para uma decisão, a gente está indo para uma decisão que eu estou receoso, a gente está indo para uma decisão que a gente vai ter que furar uma defesa, e a gente sabe que esse vem sendo um grande problema para o Atlético, a gente vai para uma decisão muito perigosa, muito traiçoeira. Mas o fato da gente estar indo para uma decisão mais preparada, com os jogadores entendendo a metodologia do treinador, com os jogadores gostando da metodologia do treinador, eu acho que um clima que pode ser de receio, tanto internamente, quanto externamente, cara, vira um clima de mais confiança. Não é um clima de certeza, mas vira um clima de mais confiança. Os bastidores do Atlético, eles até agora foram bastidores muito ruins ao longo de toda a temporada. Mas parece que o mais... Eu não vou falar que a chavinha está virando, que eu não aguento mais esse termo. Mas parece que algo está mudando no sentido de... O Atlético tem um pouquinho mais de consistência na hora de criar, porque tem um treinador que prioriza, mas criar. Porque tem um treinador que trabalha, mas como criar. Essa que é a grande palavrinha, chave do trabalho do Varim. Como? Antes os jogadores sabiam, a gente tem que atacar. Agora eles sabem como tem que atacar. Pelo lado, por dentro, pelo centro. Podem ter dificuldades, é um trabalho muito recente. mas eu espero que a longo prazo a gente consiga colher um pouco desses frutos. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. E boa sorte pra gente amanhã, né? No final das contas, a gente precisa ir muito. Tchau.